Fala pessoal, beleza? Meu nome é Henrique Morgan e a gente tá começando mais um unboxing aqui no Gia Shop, dessa vez um smartphone sensacional da empresa Sony. A assessoria de imprensa dessa empresa mandou pra gente e a gente tá em mãos com o Sony Xperia Z5, esse smartphone aqui que é sensacional, é o top de linha da empresa e a gente vai tá fazendo unboxing dele. Bora lá? Então, dando continuidade aqui no vídeo, a gente tá em mãos com o Sony Xperia Z5, esse smartphone que é o top de linha da empresa Sony. Esse aparelho aqui, não quebrou, só foi a caixa que deu uma batida aqui. Esse aparelho aqui tá em torno de R$3.200, R$3.300 e teve um site que eu achei por R$2.600, mas é um preço bem salgado e ele é um top de linha, né? Então a faixa de preço dói o bolso mesmo. Mas vamos lá, de qualquer forma, eu não comprei, é só pra testes. Vamos começar pela caixa, aqui na frente tem o logo da Sony, escrito Xperia Z5 e a imagem do smartphone na cor prata. Na parte traseira temos algumas informações, aqui embaixo um dos focos dele, que é a câmera de 23 megapixels, a bateria que dura até dois dias, a qualidade PS, a tela dele de 5,2 polegadas, Full HD, processador octa-core de 64 bits e a sua memória interna de 32 gigabytes, que é expansível via cartão micro SD. Tem algumas outras cores aqui, não são todas que estão disponíveis no Brasil. Algumas outras informações, por exemplo, o fato de ser 4K, etc. Na parte de cima nada, nas partes laterais, tirando essas informações, nada. E vamos lá. Aqui está o smartphone, a gente recebeu na cor prata, ele é bem bonito. Na parte de trás, na verdade, ele é branco, né? Na parte da frente ele é branco, atrás ele é prata. Bem legal. Show de bola, vamos deixar ele de lado e ver o restante da caixa. Aqui temos o cabo USB, micro USB. Esse aqui que a gente recebeu não veio com fone, mas acredito que ele venha, tá? Esse daqui é o adaptador de tomada. algumas informações. Outro papelzinho aqui. Isso aqui acredito que era para ter vindo na tela, só que alguém que testou antes de mim não colocou, então vamos deixar aqui. O seu não vai vir desse modo, ok? Se você comprar, vai vir todo bonitinho. E vem com, acredito que venha com fone de ouvido. Vamos deixar de lado aqui, vamos ligar ele. Aqui tem um botão, mudou um pouquinho, ó. A Sony decidiu mudar o botão. Aqui em cima temos a câmera frontal, o logo da Sony, uma saída de áudio, alguns sensores, a tela de 5.2 polegadas. Aqui outra saída de áudio, não tem nada aqui, não tem botão físico nenhum. Na parte traseira temos a câmera de 23 megapixels. Temos o flash, aqui a informação que ele possui NFC. A câmera tá ruim hoje, né? O logo da Sony e o logo Xperia. Ele é bem bonito, essa cor cinza é bem legal, de verdade, gostei bastante. Na parte superior temos aqui a entrada de fone de ouvido, um microfone. Na parte inferior temos uma entrada aqui pra você colocar aqueles fiozinhos pra segurar alguma coisa do tipo. E a entrada micro USB. Na lateral direita temos aqui o botão da câmera, que faz uma grande diferença. O botão de volume e aqui o botão power, que a Sony decidiu mudar um pouquinho. As laterais deles possuem aqui, essa diferença de material é pra resistir à queda. É um material bem mais resistente. se cair assim, o risco de quebrar diminui bastante. Agora na lateral esquerda temos aqui a entrada pro cartão nano SIM e o cartão de memória. SIM, ele é nano SIM. Vamos pular essa parte aqui, que pra vocês não importa. E voltamos aqui. Vamos deixar assim mesmo, dá pra vocês verem como é a tela. É o estilo da Sony mesmo. Vamos ver o sistema aqui, mostrar pra vocês o sistema que ele vem. Desce tudo aqui sobre o telefone. Vem com 5.1, Android 5.1.1. Lollipop. Acredito que ele vai ser atualizado sim pro Marshmallow 6.0. E o restante é bem parecido. Não tem muita diferença da interface utilizada pela Sony, né? Todos os smartphones é bem parecido mesmo. E é isso aí, pessoal. Não esquece de se inscrever no canal, favoritar esse vídeo, compartilhar com os amigos. E se você quer saber sobre compras na internet, acesse o GiaShop.net. Tem diversas informações bem interessantes pra você e quer comprar com segurança, qualidade e velocidade. A gente fica por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.